Boa tarde pessoal, por aqui o diretor Elia Júnior, estou aqui no Guarujá, no início aqui em frente a comunidade do Pantanal, como vocês estão vendo, o pessoal está fechando, aqui está murando toda essa comunidade, comunidade que já teve aí várias invasões, era um charco e agora o pessoal está fazendo o muro aí para conter aí as invasões, mas não para né, se você perceber aqui o lixo, as coisas que tem aqui é surreal, por isso que infelizmente essa cidade tão linda, abandonada pelo poder público, olha o lixo que tem ali gente, que é um absurdo né, então vou fazer aqui um registro da operação, estou no bloqueio, tá, é um bloqueio importante né, olha isso, bloqueio policial né, aí ó, a importância aqui do bloqueio, muitas pessoas me questionam, falam, pô diretor, como é que está aí esse bloqueio, por que o bloqueio, é importante dizer, olha isso gente, do lixo que vem, é importante dizer que o bloqueio está tendo em vista, é, que é a saída da comunidade, a Vila Baiana, ela tende, como tem operação lá em cima, a omisear os criminosos, então o que acontece, eles não vão sair mostrando o rosto, então normalmente pode vir em porta-mala de veículos, em Ubers, motos, então o bloqueio se faz necessário justamente por isso, que se você for observar nessas abordagens, pessoas, é, são abordadas justamente para verificar se tem alguém ou não dentro dos veículos, para ver também documentação, enfim, mas a finalidade maior desse bloqueio, né, dessa barreira policial, é justamente mostrar, é, que as abordagens também são importantes, tendo em vista que os criminosos que estão, é, omiseados aí na mata, em locais de difícil acesso, venham no porta-malas, vêm escondidos dentro de veículos, então, basicamente, é isso que acontece, então lá, mais uma abordagem, a gente está acompanhando, né, aí vem, a importância aí, né, gente, você nem se sentiu constrangido de ser abordado, não é verdade? Não é importante esse trabalho do policial? Pode ser. Então. Segunda vez que eu vou sair. Faz parte do show, vai lá. Faz parte. Está vendo, pessoal? A pessoa não se sente constrangida, porque sabe que é o trabalho da polícia, é o importante trabalho desses policiais, mas, né, tendo em vista, mais uma vez, que, é, os criminosos podem estar escondidos, omiseados no porta-mala, pode estar, é, no banco de trás, enfim, escondidos, para poder tentar sair da comunidade. Tamanha operação que é feita aqui no Guarujá. Ontem nós tivemos, né, mais algumas situações, mais três corpos foram encontrados lá em cima, estamos falando da Vila Baiana, lá em cima, no final, me perguntaram do choque, aqui, então, nós temos uma viatura do choque lá na nossa, no final da rua, está efetuando uma abordagem, aqui, nós temos uma viatura lá, rota está aqui, CAEP, sexto BAEP, COE, então, está todo mundo aqui fazendo o trabalho que deveria ser feito, né, há tempos. Então, quero, mais uma vez, mostrar, como vocês viram aí, a gente tem aí, muitos policiais na Baixada, tamanha operação, hoje, nós acompanhamos também, uma outra incursão, lá em cima, na Vila Baiana, mais viaturas, né, mais viaturas passando, agora, da guarda. Então, vejam a movimentação aqui. E a sociedade só tem a agradecer, né, a gente percebe que, o tempo todo, a população desce, elogia o trabalho, reconhece os policiais, e não poderia ser diferente, né. Então, veja só a movimentação. Nós temos, tanto policiais, Mike's, como Fox, acompanhando, bem equipados, outros veículos aqui, esperando a liberação, importante. E assim, a Polícia Militar vai fazendo o seu trabalho. Então, seis corpos encontrados, sete corpos até agora, todos aqui na Vila Baiana. Então, olha isso, gente. Como é que pode? Estive aqui ontem, mostrei, não tinha quase nada de lixo. Olha isso. Cadê a Prefeitura? Cadê o Poder Público para administrar isso? Olha isso. E é por isso que a coisa não funciona. Aqui é o famoso Pantanal, mais uma vez, quero mostrar de perto para vocês. O Pantanal, que era um charco, e esse charco aqui, com muita água, lama, foi aterrado, possivelmente irão construir alguma coisa. Estão fazendo um muro aqui para não ser invadido, mas duvido muito que isso aí vá resolver. Então, hoje é um dia que a Polícia Militar está fazendo uma grande operação aqui no Guarujá. Lá no fundo, temos uma viatura do terceiro de choque, efetuando uma abordagem. Estão passando com muita frequência. Aqui está o COI também, a Polícia Civil. Enfim, está todo mundo fazendo o trabalho que dá respaldo à sociedade. A câmera do celular não chega, mas olha isso. Lá no fundo, nós temos uma viatura fazendo uma abordagem. Então, acredito que na sequência dessa abordagem, essa viatura vai vir para cá, no fundo. E hoje de manhã, com chuva, mesmo com o chão molhado, terreno escorregadio, super perigoso, nós subimos, tive a oportunidade de acompanhar mais uma incursão, bem próximo àquelas torres de transmissão. Então, quem está no Guarujá, chegando no Guarujá, olhando à sua esquerda, na Avenida D. Pedro ali, vai perceber a famosa Vila Baiana. Então, está aí, gente, para que vocês vejam. Olha naquela torre. Então, do outro lado, de lá, é o Morro do Macaco. Dessa frente, nessa frente, é a Vila Baiana. Para lá, é a Vila Júlia. Enfim, e outras, né? Lá na frente, nós temos também... Esqueci o nome, onde tem aquela parte ali. Poxa, me fugiu o nome, se alguém se recorda. Cantagalo, a comunidade do Cantagalo. Ali onde houve um desmoronamento, alguns anos atrás, nessa área aqui, ó, desmoronamento. Muitas pessoas morreram, vieram a óbito. Então, o que nós temos aí, exatamente isso. A viatura continua na abordagem, lá no final da rua. Aqui nós temos um caminhão, né? Que tem aí toda uma estrutura para que possa dar respaldo aos policiais. As abordagens. Então, quem não assistiu anteontem, gente, Aqui na parte de trás, é uma faculdade. Uma faculdade, esse prédio que eu estou mostrando. Os prédios lá da frente, mostram, né? E sinalizam a praia da Enseada. Aonde que fica? Pô, estamos bem na direção da praia da Enseada. Enseada. Então, está aí. Os policiais ainda fazendo abordagem, verificando, né? O que acontece. Muitos moradores passando de bicicleta, passando de carro. Há pouco, vocês viram uma abordagem, um veículo azul, né? Que é morador aqui da região. E, por uma grande coincidência, acompanha o nosso trabalho. Importante aí, lembrar. Bom, a abordagem lá do choque terminou. Não percebi se eles estavam vindo na nossa direção ou se vão para outra direção. Daqui a pouco passa mais uma viatura. É uma atrás da outra. Volto a dizer. As especializadas de São Paulo, como o Terceiro de Choque, o COI, o Sexto Baep, que estão aqui hoje, estão fazendo patrulhamento com vistas a esses criminosos. E informações também que levam a qualquer situação do soldado romano que até hoje está desaparecido. Onde eu estou mostrando aqui a entrada da Vila Baiana. Uma das, né? Ali onde o pessoal está atravessando a rua. É a rua Paraguai. Rua Paraguai. Um pouco mais à frente, a Argentina. E são as ruas que dão acesso à comunidade. Voltando no morro. Tudo isso aqui é Vila Baiana, gente. Um dos lugares mais perigosos aqui do Guarujá. Mais perigosos. Então, vamos acompanhar aqui o outro ponto. Aqui com os policiais fortemente armados. Os policiais aqui, eu não vou me aproximar muito, estão efetuando uma abordagem para que não seja identificado. Apesar que não é vergonha, né, gente? A abordagem policial é mais do que necessária. Melhor ser abordado por um policial do que por um criminoso. Então, isso aí é muito importante hoje. Saber da importância dessa atividade. A população de bem, a pessoa de bem, ela não fica preocupada com a abordagem dos policiais. E sim, a preocupação com a abordagem dos criminosos. Então, isso aí é bem importante deixar claro. Aí, existe um revezamento grande. Entre os policiais, são vários batalhões de várias regiões aqui se juntando. No final da rua, ali, nós temos um outro bloqueio policial. Lá no final da rua. Então, muitos moradores aqui da região. Muitas pessoas bem simples, que não querem criminosos aqui. Querem uma comunidade mais tranquila. Então, essa operação aqui se faz necessária e muito importante. Muito importante. Olha lá, onde está vindo o ônibus ali. Não sei se vocês conseguem observar. De onde está vindo o ônibus ali, ele é... É também Vila Baiana. Vila Baiana. Está aí, ó, moradores, caminhões saindo. E assim, a gente está aqui. Uma grande movimentação de policiais, como vocês estão vendo. Aqui, as plaquinhas. Os obstáculos que a gente tem aqui. Polícia militar. Importante aqui mostrar, para que vocês vejam que os acessos estão aqui, ó. Polícia militar. Por que esse bloqueio? Para que os criminosos não passem em alta velocidade. Porque aqui, na fuga, eles tentam atropelar os policiais. Então, isso se faz necessário. Então, é um bloqueio mais do que programado, para que as pessoas vejam. Olha isso, gente. A sujeira. Olha o estado que isso aqui está. Olha como a prefeitura, como o município não cuida da sua cidade. Uma vergonha. Uma cidade tão bonita quanto Guarujá. Pérola do Atlântico. E aí, gente, a gente fala... Infelizmente, né? É... Alargado, né? Uma cidade como essa já foi muito melhor. Espero que esse atual governo entregue a cidade limpa, próximo governo, livre disso. E só está assim porque abandonaram, gente. Está abandonado. Infelizmente. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, viaturas, policiais. Tanto o Mike como o Fox fazendo aí um trabalho de contenção. Então, existe algumas situações que eu não posso informar, mas basicamente é isso. Policiais fazendo o bloqueio aqui para tentar localizar criminosos que possam estar fugindo da comunidade. Uma briga grande de cachorros, de cães aqui. Queria... Até agora passou viatura do choque. Então, o pessoal está comentando aqui. Exatamente. Infelizmente, está abandonado. Guarujá, uma das cidades mais perigosas do litoral, se não a mais perigosa. Isso pelo poder público, principalmente municipal. Pela sujeira que tem aqui. Enfim, tudo isso que possa... Que atrapalhe aqui o... Opa! Tudo bem? Tudo bem que sou. Satisfação pelo trabalho que sou. Opa, obrigado, irmão. Obrigado. Beleza, gente? Pô, a gente está ao vivo aqui. Quer dar uma palavrinha aí sobre o trabalho dos policiais? Estão aí, né? Se empenhando sempre. Isso aí, vamos para cima, pô. Merece a população, né? Mais segurança, né? Mais segurança aí para a gente aí. E fazem um puta trabalho, né? Não é fácil. Nunca foi. Nunca será. Ainda mais aqui, né? Estão aí dando sangue. Aquele jeito. Tirar foto? Claro, pô. Claro. Opa. Aí. Ô, irmão. Aí, ó. Bom, senhor Elias. Opa, agradeço, hein? O trabalho é o seu filme da rota lá da hora. O seu pai sempre acompanha aí. Pô, que bacana. Muito obrigado. Sensacional. Parabéns pelo senhor. Opa. Não, parabéns é para eles. Eu só mostro, cara. O trabalho é deles. O trabalho é desses guerreiros aí. Sensacional. Está aí? Parou na abordagem? Não, não. Estava passando. Saindo de um plantão. Aí, eu vi o senhor ali. Pô, que legal, pô. Portanto, andar de única. Pô, muito obrigado, né? A gente vê o senhor ali. Opa. Muito obrigado. Muito obrigado. Trabalha na área de saúde? Isso. Da enfermagem. Enfermagem? Pô, que bacana, cara. Estão por aí. Pô. Como é que é o seu nome? Johnny. Pô, Johnny. Obrigado, viu? Se puder, manda foto para mim. Com certeza. Vai lá. Marca lá no Instagram lá, se puder. Então, eu vou marcar. Te agradeço. Muito obrigado, viu? Aí. Opa. Vamos lá. Está vendo, pessoal? Reconhecimento do trabalho dos nossos policiais, né? Então, pessoal, assiste no nosso canal. Eu fico muito feliz, né? De ver um reconhecimento desse. Um indivíduo, né? Um rapaz que trabalha na área de saúde. Enfermeiro. Parou aqui. Ficou aguardando uma oportunidade para poder chamar e tirar uma foto. Isso aí me enche de orgulho, né, gente? É o reconhecimento do trabalho dos policiais. Eu apenas mostro, gente. Mas o mérito é todo deles. Todo deles. Então, fico muito feliz por isso. Então, não é sempre que a gente percebe o carinho da população em relação aos policiais. Isso mostra que a população, mais do que nunca, precisa desses guerreiros. Precisa. Então, fica aqui, meu, muito obrigado, né? É um reconhecimento, sabe? É... Que não tenho nem palavras para descrever. Às vezes eu até me emociono, sabia? Que é... É... Como eu posso falar? Bom, deixa eu falar, senão eu vou emocionar. Ontem, eu... Anteontem, eu estava exatamente nesse ponto. Ao lado aqui desses policiais. E uma senhora, moradora, moradora, Simões está aí, né, na live também, né, Simões? Um abraço para você, meu irmão. Então, eu estava aqui, uma moradora parou com bicicleta e pediu para tirar uma foto comigo. Falei, mas senhora, vai tirar uma foto comigo aqui na frente da comunidade? Não é perigoso? Não vai sofrer nenhum tipo de represália? Ela falou, não. Eu faço questão. Meu marido, ele acompanha o seu trabalho, o trabalho do senhor. E quem tirou essa foto, vendo essa situação, foi o próprio comandante, o coronel da Polícia Militar. Olha que honra. Eu falo coronel porque o coronel saiu da viatura, percebendo a atitude dessa senhora. É... Ele mesmo se prontificou, ele mesmo fez a foto. Então, fica aí o meu agradecimento ao comandante do 21I, aqui, que foi também policial de rota. Nós tivemos aí uma oportunidade de falar rapidamente e é um trabalho que ele carregou, aquela experiência dos policiais aqui para a Baixada. É muito importante. Então, daqui a pouco está encostando mais viaturas. Aqui é o tempo todo passando, porque aqui é o bloqueio. Bloqueio. Tá? P total aí, né, Simões? A todos que estão me assistindo. Gente, muito obrigado. Então, hoje eu estou aqui no Guaruná, choveu bastante, subi esse morro aqui hoje, está lá em cima. Então, fizemos toda essa... Muita lama, bastante lama, escorregadio, perigoso. Vocês vão poder conhecer também os detalhes da parte de mata. Os espinhos, tipo animais peçonhentos, a mata molhada. Os possíveis locais e buracos de cativeiro. Locais que se armazenam os tonéis de drogas. Encontramos hoje também uma mochila, uma bag, né, também. No meio do mato, no meio do nada. Então, local que é bem complicado. Mais viaturas chegando. Como vocês estão vendo, as viaturas entram e saem o tempo todo daqui. E isso aí é importante para mostrar que quando a operação existe, a população fica feliz, gente. Vocês acham que os moradores... Vou virar para lá, tá, câmera? Vocês acham que os moradores querem criminosos? Querem tráfico de drogas para as suas crianças? Querem um local que não possam sair? Que não tenham o direito de ir e vir? Sabe? Os policiais aqui fazem esse trabalho. E aí a gente percebe uma movimentação grande dos moradores. Indo e voltando para o trabalho. Sabe? Contentes, felizes. Então, quem gosta de bandido, gente, é só bandido. Então, tá aí. Quero mandar um abraço também para o Ricardo, que é porteiro aí. Ricardo, muito obrigado. Te acompanhando também na mensagem. E já te adicionei lá. Então, pessoal, depois peguem meu contato. Vocês que são aqui do Guarujá. Eu fico muito feliz quando eu recebo uma foto. Quando eu tiro uma foto com vocês. Isso aí é fundamental. Porque isso não tem dinheiro que pague. Pode criticar, né? Falar, o Elias quer ser polícia, não sei o quê. Eu não preciso ser polícia, gente. Eu já vivo isso aqui há 31 anos. Então, eu tenho, sabe? Uma boa experiência para falar do tema. Para saber até onde eu posso ir. Enfim. Isso, claro, que incomoda muita gente. Mas faz parte. Ó, gente. Chegou um guincho agora. O que acontece? Na operação. Tá. Quando os veículos, motos, tem problemas que não pode. Que está totalmente irregular. Eles são autuados, né? E aqueles que merecem uma atenção especial são recolhidos. Que é o caso que nós vamos acompanhar agora. Então, o guincho foi acionado. O carro completamente irregular. E ele vai ser levado para o pátio. Então, é o trabalho do trânsito. Vou colocar aqui para que vocês vejam. Aí. Tá aí. Aí a gente vai ver o trabalho do trânsito. Então, aciona o guincho. Então, o guincho é acionado. E aí vai ser levado para o pátio. Possivelmente essa caminhonete. Possivelmente. Então, aí nós temos. Um veículo que está em condições irregulares. E agora é conduzir para o pátio. Eu não vou filmar o proprietário. Mas, está aí. Vou mostrar o começo da rua, gente. Que agora começa uma movimentação grande. Uma movimentação grande de pessoas voltando do trabalho. Então, aqui a gente tem aí. Os moradores. Olha lá as viaturas de rota. Não sei se vocês conseguiram ver. As viaturas de rota chegando lá. No final da rua. Entrando à nossa direita. Três viaturas de rota. Adentraram aí a rua Argentina. Possivelmente. Olha lá. Outra viatura de rota. O zoom é o máximo que chega, tá, gente? Eles vão até o fundo de lá. E, possivelmente, retornam passando aqui. Então, vamos aguardar um pouquinho. Para que a gente possa acompanhar as viaturas de rota. Ou do choque. Que acabaram de entrar na rua Argentina. Que é a segunda travessa aqui, depois da Paraguai. Bom, isso é o patrulhamento. É mostrar que a polícia está presente. Mostrar que as tropas especializadas estão aqui. É o que tem que dar a sensação de segurança para a comunidade. Então, vou deixar aqui a câmera virada, gente. Para ver as viaturas. Possivelmente, elas saem de lá. Daquela onde tem as motos. Lá embaixo. Onde tem aquela farmácia. Não sei se vocês conseguem ver daí. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Exatamente. Elas entraram aqui, ó. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter um acesso melhor aí. Olha lá. As viaturas. Viatura do choque. Tá, então, nós temos várias viaturas rondando, fazendo patrulhamento aqui. Daqui a pouco, é capaz de sair mais duas ou três. Então, lembrando, temos o sexto BAEP hoje aqui. COI, Rota, a polícia ambiental, terceiro choque, policiamento de área, trânsito. Tá todo mundo aqui hoje. Então, é importante que essa operação... Vamos lá ver. Daqui a pouco, saia aqui, para que a gente não perca. Torcer para que passem aqui. Isso aqui é um bloqueio policial, gente. Então, é uma barreira. Então, olha só a visão que nós temos aqui. É a visão que nós temos. O Planal. Vila Baiana. Olha lá. As viaturas. Possivelmente, vão vir na nossa direção. Então, tá aí, ó. Viatura do choque. Viatura do choque. Vamos ver o que acontece aí. Né? Então, tá vindo na nossa direção uma das viaturas. Vamos ver se... É algum policial conhecido. Então, esse é o patrulhamento. Nós chamamos de especializadas, tá? Para quem não conhece os termos, as viaturas, a Romu, Maria Romu não está por aqui. E, infelizmente, a Romu está de castigo, né? Porque a secretária não deixa a Romu chegar próximo às ocorrências. O que é um absurdo, na minha opinião. O que é um absurdo. Então, tá aí, ó. Vamos ver as viaturas do choque. Essa é uma viatura do choque. Então, ela vai fazer ali... Possivelmente, ela vai girar. Todo mundo que gosta de aparecer. Então, ó. É o segundo de choque. A gente está vendo já o símbolo da Rocan na porta. Então, ó lá. Viatura do choque. Possivelmente, uma sargento que está comandando. Então, ela possivelmente vai ficar estacionada ali. Olha aí o que falaram. Noia falando, viu? A Baiana está molhada. Normalmente, quando fala que está molhada, é porque está cheio de polícia. Atrás do ônibus tem uma outra viatura também vindo na nossa direção. Vamos acompanhar aqui. Para que a gente tenha aí o visual de qual unidade. Possivelmente, outra unidade do choque. Olha lá. Mais duas viaturas. Ó. Duas viaturas. Duas viaturas. Vamos fazer uma incursão ali. Mais uma viatura. Automaticamente vai ter que passar aqui. Então, ali vai. Sexto Baep. Bom. Boa. Senhores. Aí. Sexto Baep. Vamos entrar aqui na comunidade. Lembrando, esse trechinho da comunidade, gente, aqui é o Pantanal, do lado direito, do lado esquerdo é Vila Baiana. Então, do lado direito é o Pantanal, aqui é o Pantanal, aqui é Vila Baiana. Eles vão, possivelmente, fazer o retorno para o lado esquerdo, né? Que ela tem uma pequena saída. Vão entrar para o lado esquerdo, ou podem também fazer o retorno lá na frente, que não tem saída, e voltar por onde nós estamos. Então, eu arrisco um palpite que eles voltam por aqui. Tá aí, gente. Quem está acompanhando aí sabe que aqui é Vila Baiana. Então, eu vou arriscar um palpite que essas viaturas vão sair por aqui, porque não tem saída lá na frente. Então, local de difícil acesso, né? A gente sabe que é bem complicado, as ruas vão se apunilando, vão se estreitando. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom para ver aqui. Infelizmente, não. Mas, de qualquer forma, eles vão sair aqui novamente. Outra viatura. Dessa vez, aqui, o choque. Se eu não me engano, é o segundo choque, a Rocam, que está aí. A Rocam não tem só moto, tem viatura também, tá, gente? Então, é importante lembrar. Importante lembrar. Valeu! Vamos ver aqui. Se eu acerto o palpite, que elas voltam por essa rua. Se eu conheço um pouquinho o local, eles vão ter que retornar por aqui. Vão ter que fazer a volta. E lá na frente, tem um outro detalhe. Lá na frente, não tem onde manobrar. Porque essa rua, ela se estreita. Então, já estive aqui acompanhado. Ali eu percebo que eles estão manobrando lá na frente. Vamos voltar a câmera de novo. Como eu disse, ó. Eles estão fazendo, estão manobrando as viaturas. Ou vão fazer uma incursão. Que não tem acesso pra outra rua, tá, gente? Então, só pra lembrar. Não tem acesso. Estive em patrulhamento aqui com a Romul durante anos. Onde a Romul entrava aqui sem nenhum problema. Hoje, pra uma atitude triste da segurança municipal. Ela tá proibida de vir aqui. Nós temos uma viatura, acho que é a viatura de rota lá na frente. Vamos ver se é a viatura de rota ou se é do choque. Ó lá. Outra unidade. Olha um policiamento. É. Viatura do BAEP. Vamos ficar próximo aqui. Passar por nós. Então, outra viatura. Sexto BAEP. Viatura de comando. Tenente à frente. Sexto BAEP. Vamos ver o pessoal manobrando. Como eu disse, eles vão ter que sair por aqui. Não tem saída essa rua. É uma comunidade. Que beira ali. Mais uma viatura vindo na nossa direção. Tá. Se emparelharam, pode ser uma viatura do BAEP. Estão juntas. Vamos lá. Estão balançando um pouco porque eu estou andando, tá, gente? Está aí. Está aí. Sexto BAEP. Senhores. Está aí. BAEP chegando. Outra viatura do BAEP. Esperando aqui. Então, olha a movimentação, gente. Para quem gosta de ação aí, movimentação policial é real. BaEP entrando aqui na comunidade. Sexto BAEP. Lembrando, aqui a divisa. Do lado esquerdo, Vila Baiana. Do lado direito, Pantanal. Então, essa movimentação policial aqui é importante. Viaturas de área. 21.8i. 21i. Olha lá. Contei cinco viaturas. Cinco barcas de BAEC. Então, possivelmente, vão fazer uma incursão. Se as viaturas entrarem e não saíram, a possibilidade de uma incursão é muito grande. Lembrando, mais uma vez, que nós temos vários batalhões especializados aqui. Hoje, rota, sexto BAEP, segundo e terceiro de choque, ambiental e polícia... Boa tarde. E polícia de área, que é o patrulhamento 01. Que faz um excelente trabalho. Olha lá no final. É que, infelizmente, o zoom da câmera não chega. Porque estão lá no final. Vou tentar dar um zoom para que vocês possam ver o highlight da viatura. Olha lá. Então, está lá no fundo. Lá no fundo. Então, ali é o final da comunidade, tá, gente? Final da comunidade. Então, por se tratar do final da comunidade, ali não tem saída para a viatura. Automaticamente. Ou eles fazem uma incursão. Ou eles vão fazer uma incursão a pé. Ou vão fazer o retorno com as viaturas e voltar aqui para o ponto de origem. Estou bastante curioso para saber se vai ser a incursão ou se vão retornar. É um local que está sendo o tempo todo levado aí a sério, né? Porque a terminalidade aqui não respeita ninguém. Então, essas operações são importantíssimas. Né? Importantíssimas. Então, olha. As viaturas pararam. Então, gente, só para dar um feedback para vocês. As viaturas pararam. Tá aí... Do BAEP. Todos desembarcados. Com certeza terá uma incursão aí de... Alguns minutos. Ou horas. Vai depender deles. Então... E agora, voltando aqui para a nossa frente. O patrulhamento na barreira continua. Quem chegou... Para quem chegou agora, pessoal. Esse tipo de patrulhamento. Esse tipo de barreira é importantíssimo aqui no Guarujá. Estamos falando... Sabe? De comunidades próximas. Que são interligadas. Morro do Macaco do outro lado. Estamos falando aqui da Vila Baiana. Né? É... Cantagalo. Que é lá no final. Ali onde tem aquela parte. Então, todas essas... É... Comunidades são interligadas. ...e locais que eles podem entrar e sair a hora que quiserem. Que o policiamento até então não chegava. Com as especializadas é diferente. Né? Então, existe o mapeamento do local. Existe um... Um estudo para saber onde está entrando. Que é feito... Muito bem feito pela polícia ambiental. Então, olha lá. É uma incursão. Normalmente, essas incursões são feitas através de informações. Durante a abordagem a um criminoso, ele acaba entregando. Olha, em tal lugar tem tal pessoa. Em tal lugar tem droga enterrada. Em tal lugar tem um cadáver. Enfim, essas informações são importantes. E essas informações fazem com que os policiais continuem fazendo esse trabalho importantíssimo aqui. Como eu disse, hoje na parte da manhã acompanhei uma incursão lá no morro lá em cima, lá na Vila Baiana, onde faz bem da divisa da Vila Júlia, Vila Baiana e Morro do Macaco. Vocês vão ver amanhã no meu canal. Aqui no canal, né, gente? Vamos ver. Mais viaturas chegando. Então, movimentação grande. Importante lembrar, gente, que essas operações... As pessoas podem perguntar, né, vocês que estão aí assistindo. Ah, por que a rota não se junta ao BAEP? Por que a polícia, o patrulhamento do 01, não se junta com a rota? Então, essas tropas especializadas, elas têm as suas características. E as características são muito próprias de cada uma. Então, cada um tem uma atividade, cada um tem uma doutrina, cada um tem uma informação. Então, esse é um dos motivos que as polícias têm as suas características. De trabalharem dentro do seu pelotão, com seus policiais, em cima das informações que eles recebem. Tá? Queria ver se alguma viatura de rota... Agora há pouco, antes da gente começar a live, estava conversando com os policiais de rota aqui embaixo. Então, tá aí. Olha lá o guincho, gente. Só para que a gente puder se ver. Olha aqui, ó. Então, o guincho aqui está levando aquele veículo, que estava em situação irregular. Ele foi abordado com a finalidade de ver se tinha criminosos no porta-mala, atrás de banco. E, infelizmente, estava bastante irregular. E a função dos policiais fazerem o trabalho que lhes foi conferido. Então, mais um veículo levado. Hoje, tiveram vários. Infelizmente, a gente tem que estar andando em dia para não ter dor de cabeça. E cumprir a lei, né? Que a função dos policiais aqui é cumprir a lei. Deixa eu ver aqui de novo, gente. Vamos ver o que acontece lá. Ainda lá no fundo. Olha lá. É uma incursão que está sendo feita, tá, gente? É uma incursão. Basicamente, é isso. Lembrando, Vila Baiana, gente. Vila Baiana, Guarujá. Agora, finalzinho de tarde. Choveu na parte da manhã. Morro escorregadio. E isso complica bastante, dificulta bastante o trabalho dos policiais. Que o patrulhamento com chuva, ele não rende como o patrulhamento normal. Estou aqui torcendo para que essa incursão termine logo. Para que a gente possa ver a saída. Ou se há algum confronto. Ou mesmo também alguma prisão. E, infelizmente, as câmeras não chegam. Até lá, o zoom do meu celular. Aí, ó. Aí. Vamos acompanhar mais de perto aqui. Né? Perículo. Né? Tá aí. Vamos mais a fundo. Já está indo embora? Bom término lá, gente. Olha lá. Aqui com os policiais, com Morro, Souza. Estamos acompanhando aqui de perto. Né? Para que... No momento que os policiais saírem de lá... Elias, você se sente amado por essas tropas que você filma? Goldstein? Olha, o que eu posso dizer. Eu tenho certeza disso. Gente. Tenho certeza disso. Porque... É assim... Gente. Alguém tem que mostrar a parte boa. Alguém tem que mostrar o que esses guerreiros fazem. E ninguém faz. Se vocês perceberem... Todo mundo se aproveita de situações... É... Uma filmagem que o policial bateu. Uma filmagem que o policial xingou. Né? Uma filmagem que o policial se defendeu. E aí o que acontece? Só vai para a mídia aquilo que interessa. O que interessa? Quando o policial escorrega ou acaba se excedendo um pouco. Mas ninguém manda para a mídia. Vocês nunca vão ver. Na primeira página do jornal. Jornal Nacional. Aqui. É... Band. É... Record. Policial salva bebê engasgado. Isso aí vocês vão ver nas redes sociais. Mas na TV não. O policial salva a vida de mulher que estava tendo um filho. Né? Faz um parto na viatura. Vocês vão ver aqui nas redes sociais. Na TV não. Porque notícia boa não dá a primeira página do jornal. Quando é relacionado ao tema policial. Infelizmente. E isso eu faço questão de mostrar. De dentro de uma viatura. De dentro da viatura de área. Viatura de rota. Viatura de tático. Como sempre fiz. Viatura de Romul. Mostrando a emoção. E como é o dia a dia da atividade policial. Muitos desconhecem. Muitos criticam. Poucos sentaram numa viatura. E se titulam especialistas de segurança pública. Isso é o que incomoda a gente. Olha isso. Lá dentro. Agora me diz. Você que está aí. Teria coragem de entrar numa vila baiana dessa? Só comunidade. Criminosos armados com fuzil. E os caras atiram. Hoje talvez não aconteça. Mas já senti. Já ouvi. Já registrei criminosos atirando de fuzil. Lá de cima. Nas viaturas. Inclusive nós temos um policial de rota morto. Que foi morto aqui perto. Na Vila Júlia. E é continuação aqui. Outra viatura de choque. Olha lá gente. Essa é de segundo choque. Vila Júlia. Vila Júlia. Já tinha me cumprimentado na hora que passou. Então é assim. É o que eu posso dizer em relação à pergunta que foi feita. Se eu me sinto amado. Eu. Talvez. Para a grande maioria. Porque não dá para agradar todo mundo. Eu sou. Eu tenho esse reconhecimento. É um reconhecimento de mostrar o lado bom. Sem querer nada em troca. Então isso aí é para poucos. Poucos. Quem tem coragem. Tipo. Pôr um colete. Que nem esse. Né. Um coturno. Que nem esse. Entrar. Todo sujo. Né. Vira aqui. Da cara. Ser ameaçado. É. Ó. Elias. Você vai morrer. Aqui anteontem. Um dos criminosos. Ou nóia. Não sei. Quando eu passei junto com os policiais. A primeira coisa que ele disse na filmagem. Sabendo que eu estava filmando. Né. Ele olhou assim. E deu aquela sussurrada. Olha um cara bom aí de colocar no micro-ondas. Ou seja. Me queimar. Nos pneus. Na frente dos policiais. Para ver a audácia. Então eu recebo muitas vezes críticas. Se vocês estão me assistindo. De policiais aposentados. Que nunca fizeram nada. São só. Aqueles. Bravão. Deão de pátio. Que me criticam. Porque a população sabe e reconhece o meu trabalho. Eles mesmo. Não estão aqui filmando. Não estão aqui. É. Fazendo o trabalho que eu faço. Mas eles pegam os meus trechos de vídeo. E colocam como matéria. Sabe. Os famosinhos de internet. Então tem muito aproveitador. Muita gente que não vale nada. Gente. Muita gente. Famoso Agamelo. E eu. O que eu faço. Eu provo. Porque está aqui a filmagem. Né. Então. É bem complicado. Mas me sinto reconhecido. Fico muito feliz. Mais pela população gente. Porque a população aplaude. Vocês perceberam aí. Quem está comigo desde o começo. Que para. Que viatura. Cumprimenta. Vocês percebem. Que para. Moradores. Agradecem. Querem tirar fotos. Reconhecimento maior que esse gente. Não tem. Eu gostaria. De estar aqui. Na ativa. Embarcado numa viatura. Infelizmente. Por motivos que vocês já sabem. Não posso. Então eu venho. Com meu carro. Pago combustível. Pago. Pedágio. Tenho que me alimentar. E eu faço isso. E. Vou continuar fazendo até o fim. Até quando Deus permitir. E isso. Não abre mão. Então. É. As críticas. Que porventura. Vem. É. Ele quer ser punido. Eu. Para falar bem a verdade. Gente. É. Só não tenho. O famoso canudo. Que é o curso. Porque o resto. Eu vivi. 31 anos. E vivo até hoje. Quase com os meus 60 anos. Vivencio isso. Como um garoto. Que começou. E assim vai. E assim vai. Então. Espera. Só um minutinho. Espera aí. Que eu estou recebendo uma informação importante. Pessoal. Eu vou. Encerrar essa live. Agora. Que eu estou saindo. Para uma missão. Junto com policiais. Possivelmente. Para fazer a checagem. De algum lugar. E em seguida. Eu chamo vocês. Tá bom? Então até daqui a pouquinho. Até já pessoal. Tchau. 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 Tchau.